O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, participou na tarde de hoje de uma sessão plenária na Câmara dos Deputados. Em sua apresentação, o ministro falou sobre a política econômica adotada pelo atual governo. O repórter Ricardo Carandina está no Congresso Nacional e tem mais informações. Ricardo, uma boa noite para você. Olá Aline, muito boa noite a você e a todos. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse aqui na Câmara dos Deputados que as medidas adotadas pelo governo para reequilibrar a economia já começaram a dar resultados. Desde o começo do ano, o governo já tomou uma série de medidas que estão tendo resultados. A nossa conta corrente, aquilo que a gente estava gastando mais em relação ao exterior do que a gente era capaz de estar ganhando do exterior, e essa conta corrente, esse déficit, estava aumentando de uma maneira muito significativa. Este déficit começou a ser reduzido e nós estamos voltando para uma área de mais segurança nas contas externas. O ministro também detalhou a política econômica adotada pelo governo e disse que para a retomada do crescimento são necessárias três etapas. Primeiro, a base fiscal que dá essa tranquilidade, essa base que permite, no momento seguinte, rapidamente, os juros começarem a cair, o crédito, o crédito ficar mais fácil. Porque quando há incerteza, nem banco público pode dar crédito. Quando há mais segurança, mesmo com desafios, mesmo com dificuldades, o crédito aparece. Dois, vem a demanda, vem o crescimento, o emprego volta também, a inflação pode cair. E aí tem o três, que é um três que eu sei que aqui esta casa, assim como o Senado, já está olhando. É um três que a gente tem que se antecipar, que é atender para fazer mudanças estruturais. Essas medidas para flexibilizar a oferta são a garantia de que o alívio trazido pelo equilíbrio fiscal, que se reflete na retomada rápida da demanda e da atividade econômica, vai se sustentar. Bem, segundo o ministro, a aprovação do orçamento da União para o ano que vem, com a proposta do governo de superávit primário, que é a economia feita para pagar os juros da dívida, também é fundamental, a aprovação desse orçamento também é fundamental para a retomada do crescimento econômico. Eu tenho certeza que o sucesso da proposta orçamentária para 2016, termos um orçamento robusto, é o que vai permitir o Brasil voltar a crescer, as empresas irem atrás e executarem seus planos, e as pessoas poderem também seguir a vida, realizando seus planos, realizando seus sonhos, cada brasileiro, cada brasileira, nesse país de segurança, nesse país de crescimento, nesse país de transparência, que é o que eu tenho certeza, todas e todos aqui desejam. O ministro disse ainda que a taxa de câmbio é favorável à indústria brasileira. Segundo ele, os próximos anos podem ser os melhores para a nossa indústria, se as medidas necessárias forem adotadas. Aline. Ricardo, com Carandina, com informações ao vivo e direto do Congresso Nacional. Muito obrigada, Carandina.